Elisio One more time, baby Eu só tenho um desejo Traçar essa música contigo, baby Quero ficar assim com você Para lembrar vida com você, amor Take my heart, baby I'll give you all of me I love you Lindíssima Ela é, ela é, ela é Misteriosa Ela é, ela é Ela é, poderosa Ela é, ela é Ela é, princesinha Ela é, ela é Ela é, ela é Meu amor Quero ficar assim com você para o resto da minha vida Eu não posso desistir Meu Deus do meu coração e minha alma I'll give you all of me You're my future You're my future, you're my destiny I need you in my life Lindíssima Ela é, ela é Ela é, ela é Ela é Misteriosa Ela é, ela é Ela é Poderosa Ela é, ela é Ela é, ela é Cine, amore, I love you Vem cá, dançare, você já me tocare Essa noite drunk in love Estou no paraíso, with my baby girl Só carinho e amor, vou te acariciar Eu vou te beijar, eu vou te enamorar Essa noite vai ser Lindíssima Ela é, ela é, ela é, misteriosa Ela é, ela é, ela é, poderosa Ela é, ela é, ela é, minha sencilla Ela é, ela é, ela é, minha amor Só carinho e amor Aqui vai ser